Olá, eu sou o Du Salsani, palhaço e investigador do Teatro de Objetos. Desde 2016, comecei a construir autômatos com restos de madeira que encontro pela rua. Nesse processo, passei a investigar mecanismos na composição de breves narrativas poéticas, como essa, por exemplo. Mas, afinal, o que são autômatos? Podemos dizer que um autômato é uma máquina. É uma máquina composta por um conjunto mecânico. E, geralmente, os autômatos têm alguma aparência um pouco mais próxima da realidade. Ou seja, a forma de um ser humano ou a forma de algum tipo de animal. Seria uma espécie de robô. No meu trabalho, eu gosto de pensar um pouco além. Gosto de pensar que um autômato, sim, ele é um sistema mecânico, composto por um conjunto de elementos da mecânica, mas que podem representar pequenas narrativas visuais. E, por que não, narrativas poéticas? Aqui na bancada, eu gostaria de mostrar alguns exemplos desses conjuntos mecânicos. Basicamente, um autômato é formado por uma base, um eixo, e nesse eixo é preso os componentes mecânicos que compõem esse conjunto. Então, aqui temos vários componentes de formas diferentes que proporcionam movimentos diferentes. Esse é um outro exemplo de mecanismo. E aqui, um sistema de polias. O universo da mecânica é enorme, então, para este tutorial, vamos escolher apenas um tipo de mecanismo e trabalhar as suas possibilidades. Para que a gente possa construir o nosso autômato desse tutorial, vamos precisar de alguns materiais. Lápis ou caneta. Tesoura ou estilete. Algum tipo de cola instantânea. Um alicate de bico com corte. Algum tipo de tinta para os acabamentos finais. Uma régua. Fita crepe. Algum tipo de arame. Este, por exemplo, é um arame galvanizado. De aproximadamente 1,2 ou 1,3 milímetros. Mas você pode usar qualquer outro tipo de arame. Desde que não seja muito fino. Papelão, que vai ser a base do nosso autômato. E algum outro tipo de cola branca, por exemplo. Agora sim, vamos dar início ao nosso tutorial. Para o projeto final, vamos construir este autômato. Uma forma de uma baleia. Já temos aqui uma customização, que eu escolhi. Os mecanismos. E aí, o resultado final vai ser este movimento. Vocês podem perceber que são várias partes que compõem este conjunto mecânico. Então, para iniciar o nosso tutorial, vamos dividi-lo em três partes. A caixa, que vai ser a base do nosso autômato. A segunda parte, a baleia. É uma segunda construção. E por fim, todo o conjunto mecânico. Para a caixa, vamos precisar de um pedaço de papelão. E vamos determinar algumas medidas aqui. Um comprimento de 20 centímetros. E uma largura de 10 centímetros. Neste momento, vamos aproveitar e dividir estes 20 centímetros em quatro partes iguais. A partir daqui, vamos cortar e começar as dobras. Lembre-se que se você for usar estilete, peça a ajuda de um adulto. Agora, podemos criar pequenos vincos para facilitar a dobra. Temos, então, os quatro lados da nossa base. Para fechar a base, vamos usar um pouquinho de fita crepe. Agora, precisamos fechar um dos lados da nossa base. Vou posicionar a base. Marcar um corte. Este é o momento de fazer pequenos ajustes. Até a base ficar bem rente. Vamos repetir o processo nos dois sentidos. Está pronta a nossa base. Se preferir, reforce com mais fita crepe, até sentir que a base esteja bem firme. Vamos, então, para a segunda parte do nosso tutorial. Neste momento, vamos construir a nossa baleia. A baleia é composta por algumas peças. Vamos usar, então, o papelão. Vamos ter duas peças de aproximadamente nove centímetros de comprimento. A largura você pode determinar. Você não precisa necessariamente construir uma baleia. Podemos usar outras formas. São duas peças dessa, uma peça de aproximadamente sete centímetros, que vai estar no meio dessas duas peças. Vamos entender melhor isso durante a montagem. Outras duas peças pequenas, para preencher as laterais e dar mais volume à nossa baleia. E duas pequenas peças que vão compor a nossa cauda e o ponto de articulação. Inicialmente, vamos cortar estas peças. Agora, temos que repetir duas peças. Agora, que temos quase todas as peças da Baleia. Para juntar as peças da Baleia, vamos começar a montagem. Para juntar as peças da Baleia, você pode usar uma cola branca normal. Neste caso, vou usar uma cola instantânea para poder acelerar um pouco o nosso tutorial. As partes são as seguintes. A peça de sete centímetros é a peça central. As duas peças de nove centímetros vão ser coladas uma de cada lado. Na peça de sete centímetros. O que é preciso atentar aqui, é que precisamos de um espaço. Então, a peça de sete centímetros avança um pouquinho. As duas laterais. E então, temos um vão aqui no meio. Esse vão vai ser usado para articulação da cauda. Depois de juntar essas duas peças, vamos preparar a cauda e preparar a sua articulação. Essa é a peça que irá articular com o corpo da baleia. Mas antes disso, vamos juntar essas duas peças, fazendo um pequeno corte no centro da cauda. A parte menor desse cone vai no sentido da cauda. E aqui, vou aplicar um pouquinho de cola para manter na sua posição. Essa é a parte que vai articular com o corpo da baleia. Agora, vamos construir a articulação da baleia. Temos, então, parte do corpo e a cauda com as duas partes. O que a gente precisa agora é vestir essa parte entre as outras duas. Lembrar de deixar um espaço aqui, uma sobra. Não podemos encostar aqui e nem muito na ponta. E aí, vamos fazer um pequeno furo atravessando as três partes. Para o furo, você pode usar um objeto perfurante, tipo uma tachinha ou até um preguinho. Por esse furo, nós vamos passar um pedacinho de arame. A gente precisa de um pedacinho muito pequenininho para atravessar essa largura. Então, vamos tentar vestir aqui. Você pode usar um unicate. Temos, então, a nossa articulação. Este arame, para fixar, também vou usar um pinguinho de cola instantânea. Agora, vamos concluir a baleia. Vamos usar as duas peças menores para começar a preencher o corpo. E assim, conseguir um pouquinho mais de volume. E agora, para finalizar a baleia, vamos cortar duas peças menores e fazer as suas nadadeiras. E agora, vamos fazer as duas peças menores. Agora que temos a base para o nosso autômato e a baleia, com todas as suas partes, inclusive a articulação, vamos começar a construir os mecanismos. Para o eixo principal, vamos usar o arame galvanizado, neste caso. E vamos cortar um pedaço de aproximadamente 12 centímetros. Agora que temos um pedaço de arame, de aproximadamente 12 centímetros, o que a gente precisa é tentar deixar ele o mais reto possível. Este é um trabalho lento, que você pode ir com muita calma. Não precisa ser totalmente reto. Ok? Pronto. Temos um arame um pouco mais reto. Agora, com a ajuda do alicate, nós vamos fazer uma primeira dobra aqui, de aproximadamente 1 centímetro. De novo, não temos uma medida exata. Uma dobra em 90 graus. E agora, vamos medir aproximadamente 3 centímetros. E repetir agora no sentido oposto. 90 graus. Pronto. Temos a primeira parte da nossa manivela motora. Agora, precisamos fazer dois furos em duas extremidades, duas laterais da nossa base. E o furo pode ser aproximadamente no centro. 5 centímetros por 2,5. Você também pode furar usando o próprio arame. E então, vamos encontrar o outro furo. Manivela motora está pronta. E agora temos um excesso de eixo do outro lado. Não se preocupe com o excesso nesse momento. Mais à frente, iremos cortar o que for preciso. Agora, vamos construir a nossa manivela movida. Para isso, vamos precisar de um pedacinho de papelão. Vamos marcar um ponto. E traçar um círculo. Ao redor desse ponto. Se preferir, pode usar um compasso. Esse círculo deve ter pelo menos 3 centímetros de diâmetro. Vamos precisar de duas peças como essa. Então, vamos unir as duas peças. Você pode usar cola instantânea ou cola branca. Agora, vamos marcar uma medida de 1 centímetro do centro para fora. Nesse ponto de 1 centímetro, também teremos um furo para a entrada do nosso arame. Então, agora vamos fazer um furo no centro e um a 1 centímetro de deslocamento. Mais uma vez, para o furo, você pode usar o próprio arame ou algum outro objeto pontiagulho. Vou aproveitar aqui para cortar um pedaço de arame de aproximadamente 1 centímetro. E já colar no furo deslocado. Não o do centro, e sim o deslocado. Agora que temos a nossa segunda manivela pronta, a manivela movida, vamos fazer um primeiro teste e colocar o furo central na outra extremidade do eixo. É importante, nesse momento, antes de colar essa manivela, que a gente tenha uma folga lateral. Então, eu posso empurrar o eixo central e entender que existe uma folga entre os dois lados. Nunca cole as duas peças muito justas. Então, vamos criar uma folga e cortar esse excesso. Percebam que ainda temos um excesso aqui. Mas ele vai ser suficiente para quando a gente empurrar no processo de colagem. Então, um pinguinho de cola. E aí, eu posso empurrar esse eixo até que ele fique bem rente. E aí, a gente ainda tem a nossa folga. Temos, então, a manivela movida. Agora, precisamos produzir a haste, que irá ligar a manivela movida até a baleia, que vai ser fixada no topo dessa caixa. Para isso, vamos precisar de mais um pedaço de arame, de aproximadamente 12 centímetros. repetir o processo e tentar deixar o arame mais reto possível. E agora, vamos criar dois elos nas extremidades. De novo, eu vou usar um alicate de bico. Seguro o alicate na ponta do arame e vou torcer o arame. Uma dica interessante aqui é que esse elo deve sempre estar posicionado ao centro do arame. E aí, para isso, você pode segurar aqui e voltar um pouquinho o elo. Percebam que agora ele tem uma linha e segue no centro. Vamos repetir o outro lado. Temos, então, a nossa haste. Na sequência, vamos construir a junção deste elo da haste com a cauda da baleia. Para isso, mais um pedaço de arame. Dessa vez, um pouco mais curtinho. Aproximadamente 3 centímetros. Vamos repetir o processo e criar um elo. Voltar para o centro. E dessa vez, antes de fechar, vamos unir uma das extremidades da haste. Dessa forma. E agora sim, podemos fechar este elo. Pronto. Temos aqui um ponto de articulação. Agora que temos as duas peças, precisamos da baleia. A peça menor, que ainda tem uma ponta solta, vamos fazer um pequeno furo na parte de baixo da cauda. E essa peça será colada aqui. Claro, vamos cortar o excesso aqui também. Agora, precisamos de um suporte para a baleia. Para isso, mais um pedaço de arame. Vou cortar um pedaço de aproximadamente 10 centímetros. Neste momento, vale lembrar que a manivela motora conversa com a cauda da baleia. Então, o suporte vai ser posicionado mais à frente. É importante identificar um ponto onde a haste trabalhe perpendicular à base. E nunca tão inclinada, ou nesse extremo, por exemplo, ou nesse. Sempre mais alinhada possível com a lateral da base. Então, a haste vai ser posicionada mais ou menos nesta parte do corpo da baleia. E aí, eu vou usar o próprio furinho do papelão para passar o arame e colar. Agora, precisamos de uma pequena ruela. Uma peça de papelão que vai manter a haste na sua posição, evitando que ela escape da manivela movida. Eu só preciso de um pedacinho de papelão. Pode ser redondo ou quadrado. Também com um furinho. E ele vai ser usado aqui. Então, vamos para a montagem final. Temos a baleia com a haste posicionada, assim como seu suporte. Furamos a base, encaixamos a haste e vestimos a nossa pequena ruela. essa peça. já pode ser colada. E agora, vamos ajustar a direção e a altura da nossa baleia. Percebam que quando eu baixo demais a baleia ou subo demais, a cauda já começa a ter um movimento. Então, a gente precisa fazer pequenos testes aqui. como, por exemplo, segurar em uma determinada altura e girar a manivela. Percebam que, nesse momento, a cauda sobe demais. Então, eu posso subir um pouquinho mais até encontrar uma altura ideal para o movimento da cauda. E só aí colar definitivamente o suporte. temos, então, o nosso mecanismo ajustado. Agora, você pode usar a sua criatividade e usar tintas ou papéis coloridos para dar um toque especial ao seu autômato. Esses são alguns dos processos mecânicos possíveis para se criar pequenas narrativas poéticas. Divirta-se e até uma próxima.